Boa noite, amados e gloriosos após a todos. Como nós sabemos, as águas do rio não passam duas vezes pelo mesmo lugar. Elas vão e não voltam. Elas vão e não voltam. Portanto, você precisa fazer o que? Valorizar os seus dias. Valorize todas as oportunidades que o Senhor Deus te dá. Não fique andando para trás, não fique voltando fazendo o que você fazia. Antes deleita, te ensina o Senhor. Tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Pois o Todo-Poderoso, o Majestoso está te observando. Você precisa fazer o que? Consalhe os seus dias, Senhor, as tuas oportunidades. Tome as ações dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Como assim? Quando Ele mandar você fazer, você faça. Quando Ele falar você não fazer, você não faça. Porque Ele está te orientando. Ele é o nosso Consolador em nome de Jesus. Não fique andando para trás. Antes, consagre as suas ações ao Senhor. Consagre as suas atividades ao Senhor. Tipo o que você tem que fazer, consagre. Fale, Senhor, eu tenho que fazer isso. Será que eu posso fazer? Deus vai falar. Fá e faça. Se Deus falar para você não, é melhor você não fazer. Porque o segredo da vitória é a obediência. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus. Entregue as suas atividades. Consagre ao Senhor que Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL